O Maikinho, o Leitinho fazendo o olho branco pro... Matheusinho? Matheusinho... 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 Oi, Zotão. Saque do Matheusinho, sem peso de meio, não foi boa recepção. Quinto ponto, sexto ponto, seis a quatro. Qual é o nome da esquerda? É Mike? Quem? É Michel da direita e Mike da esquerda. Michel é Mike, tá. Saque em cima do Mike. Vai só passar? Não! Melhor que isso. Derrubou uma bola improvável, quinto ponto, cinco, seis. Vou fazer toda a primeira da livre aqui. Tá, não. E os perdedores vão... Isso, tá. Cara, eu vou ficar filmando todos os jogos aqui. E daí fazer a final da iniciação que a galera vai gostar. Tudo igual, seis a seis com a dupla de Flores da Cunha contra a dupla de Porto Alegre. Michel, saque do Michel, fica na rede. Sete e meia. Claytinho. Excepcionante peito, Mike. Levantada no meio de rede, defesa do Claytinho. Fico pra trás, Claytinho. Ele perdeu o tempo da bola. Ele fingiu que queria pegar, mas ele perdeu o tempo da bola. Oito e meia. Saque aberto no fundo. Bola fora. Sétimo ponto. Sete e oito. Estamos ao vivo do Nafita. Acompanhando os jogos, então. E só acaba, meu amigo. É meia-noite. Avisava a mulher aqui que achou que acabava cinco da tarde. Acabava até meia-noite. Balançada do Claytinho. Diagonal. Nono ponto. Quem? É uma mulher que tá ali. Cara, vai acompanhar e tudo, me apoia, adora o futebol aí, né, cara? Adora o futebol. É impressionante. Passou o dia dos namorados comigo no drive-thru do Max. Tá aí, pau-ferro. É isso aí, Daniel. Acho que é fácil? Já disse que tu pode coisa melhor. Se tu quiser... 10 a 7. Mateuzinho, professor do CT Belo, lá em Porto Alegre. Uma das melhores levantadas do futebol e gaúcho. O problema é que hoje ele tá levantando pro Claytinho, né? Daí tem que contar com a sorte. 11 a 7. Mentira, tá jogando muito, né? Tu sabe, né? Abriendo 4 pontos, saque do Mateuzinho Viajado no fundo. Agora perdeu o tempo de bola. Ficou na rede, 12 a 7. Ficou na rede. 4... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 5... 5... 5... 5... 6... 7... Complexo esportivo aqui em Bento, sensacional hein, sensacional, que pingo foi esse moleque, pingo de meio, sem defesa, oitavo ponto, oito e treze. Aí tem uma mesinha ali, aceita os desafios na mesinha, viu, nos intervalos ali, quem quiser apostar, um carro zero quitado, veio o Claytinho no chave, ficou na rede, cerveja, hambúrguer, apartamento, tô apostando tudo na mesinha. Cháu sacando aberto, forte demais, bola fora. Saque em cima do Maicon, pingo de meio, Matheusinho chega, botou pra cima o Claytinho, no fundo o Matheusinho, boa bola, décimo quinto ponto, 15 e 9. Andresito, o Claytinho tá aqui, dando orgulho pro Matheusinho, décimo sexto ponto. Boa recepção, ataca no fundo, em cima do Matheusinho, décimo ponto, 10 e 16. Segundo jogo, categoria livre. Segue o Mike no saque. Saque. Pezinho do Claytinho, tá em dia, levantada do Matheusinho, ataque de meio, que porrada no meio, hein, Claytinho? De defesa, vai trabalhar, levanta, Matheusinho na canorrinha. Muita qualidade. Décimo sétimo ponto, match point pra Matheusinho e Claytinho. Fala, Alex. Fica na rede, vai estar aqui no Mike. Décimo oitavo ponto, fim de jogo, 18 e 10. Matheusinho e Claytinho. Vamos pra mesa pra ver o que que vem de jogo aqui. Léo Alvinho, como está sua mulher? Quase na hora, hein, irmãozinho? Já voltamos. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado.